Decorridos os primeiros 15 dias de campanha eleitoral, a CNE juntou à mesma mesa partidos políticos concorrentes para manifestar a sua indignação com relação aos atos de violência que já terminaram em situações trágicas. 14 pessoas já perderam a vida e tantas outras contraíram ferimentos, entre graves e ligeiros. O caso mais sonante foi do incidente ocorrido semana-finda no estádio 25 de junho em Nampula, no final de um showmício da Frunimu, onde 10 pessoas perderam a vida quando tentavam sair em debanada pelo único portão do estádio. Outros ilícitos eleitorais arrolados pela CNE em todo o país configuram a destruição de cartazes e panfletos, violação da liberdade de reunião, ofensas corporais voluntárias, pancadaria em cruzamentos de caravanas. Situação que para a CNE são incompreensíveis. A campanha eleitoral termina 48 horas antes das eleições, marcadas para o próximo dia 15 de outubro.